Negras tormentas agitam os ares, nuvens escuras não nos deixam ver, e ainda que nos esparem a dor e a morte, contra o inimigo nos chama o... Continuando. Capítulo 1, parte 2. Durante algum tempo, Winston-Lei continuou a difundir suas ideias, agora exclusivamente através da literatura. Em 1652 tentou fazer a sua mais improvável conversão, dedicando a Cronvê o último e mais longo dos seus trabalhos, a lei da liberdade numa plataforma ou a restauração da verdadeira magistratura. O tom relativamente moderado desse panfleto sugere que a experiência de ST. George o conseguira não apenas diminuir o entusiasmo de Winston-Lei como tornar suas ideias um pouco menos radicais. Pois embora continue a defender um comunismo quase absoluto e apresente um plano político semelhante ao dos niveladores mais extremados, prevendo um parlamento que se renovaria anualmente. A utilização de vários funcionários e administradores, introduzindo o trabalho compulsório e chegando até a admitir a pena de morte para certos crimes contra a comunidade. A lei da liberdade recebeu pouca atenção e, depois, de sua publicação Winston-Lei recolheu-se à sombra de um anonimato tão absoluto, que desconhecemos até mesmo o local e a data de sua morte. O movimento dos cavadores não deixou qualquer herança para outros movimentos políticos e sociais que surgiram depois dele, embora tenha exercido alguma influência sobre os quakers, que haviam atraído alguns antigos cavadores. Na verdade, foi tão completamente esquecido que mesmo William Godwin, ao escrever História do Common Wealth, não parece ter percebido o quanto a doutrina dos cavadores se parecia com aquela que ele próprio havia criado na sua justiça política. Só no final do século XIX seria reconhecida a importância de Winston-Lei como precursor das modernas ideologias sociais e, então, baseado apenas nas suas ideias comunistas, alguns marxistas tentaram transformá-lo num dos antepassados do marxismo. Mas não havia o menor vestígio de marxismo no paraíso rural que Winston-Lei imaginou na sua lei da justiça. Seu comunismo é inteiramente libertário e o esforço de Winston-Lei e seus amigos para pôr em prática esses princípios durante a experiência de ST. George o coloca entre os precursores da tradição anarquista. Nenhum incidente ou movimento da Revolução Americana ou Francesa apresentou uma miniatura tão profética do anarquismo do futuro como o que os cavadores criaram em 1648 e 1649. Durante o século XIX, tanto os Estados Unidos quanto a França viriam a conhecer uma grande variedade de teorias e ações de cunho anarquista, mas todas as manifestações dessa tendência nas grandes revoluções do século XVIII foram impulsivas e incompletas. Alguns escritores detectaram elementos anarquistas na democracia de Thomas Jefferson, mas, embora tanto ele quanto seus discípulos, especialmente Joel Barlow, admirassem a justiça política, não há nada em sua obra que indique ter ele aceito sem reservas as ideias radicais de Godwin ou que tenha sido mais do que um apositor na teoria do governo excessivamente atuante. Quando fez aquela sua famosa afirmação, o melhor governo é aquele que menos governa, não estava rejeitando a autoridade, mas, ao contrário, pensava que esse governo poderia tornar-se inofensivo se o povo participasse ativamente dele. A influência exercida sobre o governo deve compartilhada por todo o povo. Se cada indivíduo que compõe essa massa participar da autoridade suprema, o governo estará a salvo, pois ninguém terá jamais meios suficientes para corromper toda a massa. Passagens como esta deixam evidente que pensava num sistema de sufragio universal em que o governo seria exercido pelo povo, até onde isso fosse possível, algo tão oposto às ideias anarquistas quanto qualquer outra espécie de autoridade. E, embora também julgasse que uma pequena rebelião ocasional podia trazer tantos benefícios ao mundo político quanto uma tempestade ao mundo físico, ele as via muito mais como uma força corretiva do que revolucionária. Elas imperem a corrupção e estimulam a atenção geral para os negócios públicos. Dizia, na verdade, toda a carreira de Jefferson, tanto como presidente expansionista, cavaleiro e senhor de escravos na Virgínia, quanto como líder político partidário da conciliação, reforça o sentido autoritário de toda a sua obra e vai de encontro à ideia daqueles que pretendiam colocá-lo no panteão dos ancestrais anarquistas. Mais direitos a figurar nesse panteão teria Thomas Paine, cuja vida fez dele a personificação dos ideais comuns aos movimentos revolucionários da Inglaterra, dos Estados Unidos e da França no fim do século XVIII. A extrema desconfiança de Paine em relação ao governo iria sem dúvida influenciar Godwin, que conviveu com ele durante os anos cruciais de 1789 a 1792. As discussões que os dois tiveram sobre os deméritos do governo seriam citadas na justiça política, tornando-se parte do seu contexto. Paine era um daqueles que pensavam ser o governo uma necessidade, embora desagradável, algo que nos foi imposto como consequência do declínio de inocência original do homem. No início da Guerra da Independência, num panfleto histórico intitulado Senso Comum, ele estabelece distinções entre sociedade e governo que o aproximam bastante das ideias que Godwin viria a defender mais tarde. Alguns autores confundiram de tal modo a sociedade com o governo, que mal conseguem distinguir entre um e outro. Entretanto, eles não apenas são diferentes, como têm origens diversas. A sociedade é produto das nossas necessidades. O governo, da nossa iniquidade. A primeira promove a nossa felicidade de forma positiva, unindo nossas afeições. O segundo, negativamente, reprimindo nossos vícios. Uma estimula a comunicação. O outro cria distinções. O primeiro protege, o último castiga. A sociedade é sempre uma benção. O governo, mesmo nos seus melhores momentos, é um mal necessário. Nos piores, chega a ser um mal intolerável. Pois, quando sofremos ou somos expostos pelo governo as mesmas desgraças que poderíamos esperar num país sem governo, nossa desventura é ainda maior quando refletimos que fomos nós que criamos os meios que nos fazem sofrer. Tal como a roupa, o governo e o símbolo de inocência perdida, os palácios dos reis são construídos sobre as ruínas dos caramanchões do paraíso. A desconfiança de Paine em relação ao governo persistente. Na verdade, ela foi intensificada pelas dificuldades que teve de enfrentar, mesmo com os governos revolucionários, provocadas pela sua honestidade. 16 anos mais tarde, no direito do homem, ele oporia às exigências do governo a influência benéfica daqueles impulsos sociais naturais que Kropotkin usaria como tema de sua ajuda mútua. A maior parte da ordem que reina entre a humanidade não é obra do governo. Ela tem origem nos princípios que regem a sociedade e na própria constituição natural dos homens. Ela já existia antes do governo e existiria mesmo que essa formalidade fosse extinta. A dependência mútua e o interesse recíproco que existe entre os homens, e entre todas as partes que compõem uma comunidade civilizada, cria grande corrente que os mantém unidos. O proprietário rural, o fazendeiro, o industrial, o comerciante e todas as outras profissões prosperam graças ao que uns recebem dos outros e da sociedade como um todo. São os interesses comuns que regem suas preocupações e fazem suas leis, e as leis criadas pelo interesse comum são muito mais importantes do que aquelas criadas pelo governo. Nesse mesmo livro, Paine, tal como Godwin, fala do governo como de um obstáculo à inclinação natural pela vida em sociedade e afirma, quanto mais perfeita a civilização, menos necessidade terá de um governo, porque mais capacidade terá para resolver seus próprios problemas e autogovernar-se. Aqui vemos a ideia que caracteriza o anarquista típico, um homem que vive no presente mal e dominado pelo governo, os olhos voltados para o passado, um paraíso de primitiva inocência perdida, e para o futuro, cuja civilizada simplicidade irá recriar a idade de ouro da liberdade. Paine se aproximava bastante dos anarquistas em temperamento e ideias e só a sua falta de otimismo no futuro imediato o impediu de se tornar um deles. A ausência de expressões nativas do anarquismo observada durante o período da Revolução Americana pode ser explicada, em parte, pelo fato de que as profundas divisões sociais que separaram cavadores e niveladores durante a Revolução Inglês eram mascaradas, na América, pelo desejo comum de libertar-se da opressão estrangeira. Essas divisões só se tornariam evidentes durante o século XIX. Na Revolução Francesa, por outro lado, o choque entre as duas tendências, libertária e autoritária, era evidente e em certas ocasiões chegava a assumir formas violentas. Kropotkin dedicou uma de suas obras mais eruditas, a Grande Revolução Francesa, à interpretação dos movimentos populares ocorridos durante os tempestuosos anos que vão de 1789 até o fim do governo jacobino, em 1793. Sua parcialidade em favor dos anarquistas leva-o a dar excessiva ênfase aos elementos libertários, mas permite-lhe também ver os acontecimentos estereoscopicamente, realçados por causas sociais e econômicas e não apenas como simples luta entre partidos e personalidades políticas. Tal como Kropotkin, também percebemos durante esse período surgiram algumas das ideias que eventualmente se transformariam no anarquismo do século XIX. Condorcet, um dos cérebros mais fecundos da época, que acreditava no progresso infinito do homem rumo a uma liberdade sem classes, já havia anunciado, enquanto se escondia dos jacobinos, a ideia da mutualité, que viria a ser um dos pilares do anarquismo de Proudhon. Condorcet concebeu o plano de criação de uma grande associação de ajuda mútua, que reuniria todos os operários para salvá-los do perigo das crises econômicas, durante as quais eram normalmente obrigados a vender seu trabalho em troca de salários de fome. O outro pilar do anarquismo proudhoniano era federalismo, objeto de muitas discussões e experiências durante a Revolução. Os girondinos o concebiam como um expediente político. E, enquanto a Comuna de Paris veria na criação da República Federal, em 1871, um meio de salvar Paris de uma França reacionária, os girondinos imaginavam que ela poderia salvar a França de uma Paris Jacobina. Um tipo mais autêntico de federalismo social surgiu então entre as várias instituições revolucionárias semi-espontâneas da época, primeiro nos distritos ou seções em que fora dividida a capital para fins eleitorais, dando origem à Comuna de Paris, e depois na rede de sociedades populares e irmandades, assim como nos comitês revolucionários, que aos poucos iam tomando o lugar das sessões, à medida que estas se tornavam órgãos políticos subordinados, dominados pelos jacobinos. A esse respeito, Kropotkin cita uma passagem interessante dos atos da Comuna de Sigismond de Lacroix. O estado de ânimo dos distritos, se expressa por um forte sentimento de união comunitária e por uma tendência não menos forte em favor do autogoverno. Paris não queria ser uma federação de 60 repúblicas demarcadas aleatoriamente, cada uma em seu território. A Comuna é uma unidade composta pela união de seus distritos, mas, ao lado dessa verdade inquestionável, outra nos é revelada, a de que a Comuna deve criar suas próprias leis e, tanto quanto possível, governar-se. O governo por representação deve ser reduzido a um mínimo e tudo aquilo que a Comuna puder fazer deve ser feito, sem intermediários, sem delegação ou através de representantes cujo papel será reduzido ao de comissários especiais, agindo sob controle ininterrupto daqueles que os comissionaram. A palavra final sobre as leis e a administração da Comuna pertence aos distritos, aos cidadãos que se reúnem nas Assembleias Gerais dos Distritos. Kropotkin vê nesse tipo de organização uma expressão primitiva dos princípios do anarquismo e conclui que esses princípios não são fruto de especulações teóricas, mas de atos da Grande Revolução Francesa. Mas a que mais uma vez permitirá que, na ânsia de provar as origens populares do anarquismo, seja levado ao exagero? O que ele não chega a perceber é o fato de que o direito de legislar continua existindo, mesmo que apenas a nível de Assembleias Gerais. O povo governa. Assim, devemos considerar esse período revolucionário como uma tentativa de estabelecer não a anarquia, mas a democracia direta. Entretanto, ainda que não fosse anarquista na verdadeira acepção do termo, a Comuna, tal como sua sucessora em 1871, era federalista, e nisso ela antecipou Proudhon, ao criar um esboço, um modelo tosco do tipo de estrutura prática na qual, segundo ele julgava, seria possível desenvolver uma sociedade anarquista. Mas é preciso buscar além do mutualismo de Condorcet e do federalismo da Comuna para encontrar os verdadeiros proto-anarquistas da Revolução Francesa. Kropotkin estava tão preocupado em descobrir manifestações populares que cometeu o erro de não dar a devida importância a determinados indivíduos isolados que se aproximaram da atitude anarquista, diante dos acontecimentos da época em que viveram. Ele deu pouca atenção a Jacques Roux, Jean Valet e aos enragés que se agruparam em torno deles. Entretanto, se houve alguém que possa ser considerado um antepassado dos anarquistas, durante a Revolução Francesa, é justamente entre esses corajosos intransigentes, por mais mal sucedidos e obscuros que tenham sido, que devemos encontrá-los. O movimento em Rajé surgiu em 1793, correu como um baixo obstinado e rabugento durante os anos de terror. Tais como os cavadores da guerra civil inglesa, eles surgiram num período de recessão econômica, em grande parte como resposta às dificuldades econômicas por que passavam os pobres de Lyon e Paris, mas também como uma forma de reagir às distinções de classe que marcaram o crescente poder da classe média em ascensão. Os enragés não formavam um partido político, no sentido moderno do termo. Não tinham qualquer tipo de organização definida, nenhuma orientação política única. Constituíam um grupo desagregado de revolucionários que tinham ideias semelhantes, cooperavam uns com os outros de forma rudimentar e que, no entanto, mantinham sua união por não aceitar as ideias dos jacobinos sobre a autoridade do Estado, defendendo a ideia de que o povo deve exercer ação direta e vendo nas medidas econômicas comunistas, mais do que na ação política, o caminho para acabar com o sofrimento dos pobres. As acusações que os jacobinos lançaram Roux, afirmando que ele disserá ao povo que qualquer forma de governo deveria ser proibida, poderiam na verdade ter sido aplicadas aos enragés. Jacques Roux, o mais célebre dos enragés, era dos sacerdotes da Revolução, um padro da zona rural que, mesmo antes de chegar a Paris em 1790, já havia sido acusado de incitar os camponeses do seu distrito a queimar e pilhar os castelos dos proprietários que tentavam fazer valer seus direitos aos tributos senhoriais. A terra pertence a todos, teria ele dito aos paroquianos. Continuou a ser padro depois da Revolução, não parece ter visto um reflexo do espírito do cristianismo. Certa vez, definiu sua tarefa como sendo a de tornar os homens tão iguais entre si quanto são iguais por toda a eternidade diante de Deus. Mas é difícil acreditar que um homem com o temperamento e as atitudes de Roux pudesse continuar sendo um católico romano ortodoxo. Suas ideias a respeito de Deus não deviam ser muito diferentes das de Gerhard. A sinceridade de Roux o tornou tão pobre quanto mais pobre dos acetas cristãos, e a solidariedade que sentia pelos operários do bairro de Graveliers, onde vivia, parece ter contribuído para o seu radicalismo extremado. Havia, entretanto, no seu caráter um traço de fanatismo que o levou a praticar a ação que iria manchar de forma tão odiosa a sua memória. Enquanto Thomas Paine pedia pela vida de Luís XVI, Roux estava entre aqueles que deveriam assistir à execução do rei. Antes de deixar a prisão, o rei perguntou se poderia confiar-lhe o seu testamento, na qualidade de padre, ao que Roux respondeu friamente, estou aqui apenas para levá-lo até o cada falso. Porém esse homem que vibrou com a destruição do rei, como manifestação viva da autoridade, protestaria mais tarde, na sua cela, contra a brutalidade que o terror inflija sobre homens e mulheres cujo único crime era a classe na qual haviam nascido, por puro acaso. Desde o início Roux desempenhou papel ativo na vida revolucionária de Paris. Frequentava o Club de Scordeliers e em março de 1792 ocultou Marat em sua própria casa, fato que não o livraria mais tarde dos ataques de alguns autoproclamados amigos do povo. Concorreu sem sucesso como candidato à convenção e eventualmente tornou-se membro do Conselho Geral da Comuna. No fim de 1792, Roux começou a expressar as teorias radicais que havia elaborado enquanto trabalhava entre os sapateiros e carpinteiros de Graveliers, seus mais íntimos amigos. A incapacidade da revolução em cumprir o que Roux esperara dela durante o primeiro ano não lhe saía da cabeça, e foi durante esse período que fez o seu primeiro discurso. Nele, deixava entrever pela primeira vez suas tendências anarquistas ao declarar. A ditadura dos senadores é tão terrível quanto o cetro dos reis, pois acorrenta as pessoas sem que elas o percebam, brutalizando-as e subjugando-as através de leis que elas julgam ter criado. Durante as turbulentas semanas que se seguiram, quando os suplicantes se apresentaram diante da convenção, exigindo que fosse exercido um controle sobre os preços, e os pobres de Graveliers se revoltaram contra os lucros excessivos dos comerciantes, Roux defendeu-os e talvez tenha até contribuído para que tomassem tais atitudes. Durante o ano de 1793, o jovem orador revolucionário Jean Varlet uniu-se a Roux. Tal como Roux, Varlet era um homem culto. Vinha de boa família, estudara no Colégio d'Arcourt e na época da revolução vivia modestamente de rendas, tendo além disso um cargo no serviço público. A revolução veio enchê-lo daquela espécie de entusiasmo que pode transformar-se em amargura quando se vê frustrado. Varlet tornou-se morador popular e, em março de 1793, surgiu como o líder dos primeiros ataques dirigidos contra os girondinos. Mas, assim como por trás da indignação de Roux contra os preços altos havia a ideia da propriedade comum, por trás dos ataques de Varlet contra o grupo mais conservador da convenção havia uma condenação geral à ideia do governo representativo. Embora não haja qualquer evidência de que Varlet e Roux tivessem trabalhado juntos antes disso, e até algumas provas de que esses dois agitadores populares sentiam certo se um um do outro, em junho de 1793 participaram lado a lado de novas agitações, provocadas pelo alto custo de vida. Jacques Roux fez uma série de discursos nos quais não apenas denunciava a estrutura de classes que a Revolução tinha mantido, que liberdade é essa em que uma classe de homens mata a outra de fome. Mas também sugeria que a lei proteja a exploração, que próspera a sua sombra. E, como não confiava nos legisladores, exigiu que a condenação aos lucros excessivos fosse inserida na Constituição, de tal maneira que ficasse protegida da ingerência dos governos. Durante todo o ano de 1793, a agitação dos enragés continuou. A eles juntaram-se Teopil e Leclerc de Lyon e a bela e talentosa atriz Claire Lacombe com sua organização de mulheres, La Société des Républicaines Révolutionaires. Ao mesmo tempo, a hostilidade dos jacobinos apertava o cerco em torno deles, especialmente quando começaram a protestar contra o terror patrocinado pelo governo. Para Robespierre, as implicações antigovernamentais tanto dos discursos dos enragés quanto de seus efêmeros jornais, Le Publiciste, de Roux, e o Lamido Upé-Upli, de Leclerc, pareciam tão evidentes na época quanto hoje nos parecem. Robespierre não tinha a menor intenção de tolerá-los indefinidamente, nem as agitações que promoviam. Roux e Varlet foram presos. A sociedade de mulheres de Claire Lacombe foi extinta, embora tivesse organizado demonstrações de protesto que reuniram seis mil mulheres enfurecidas. Chamado diante do tribunal revolucionário e percebendo que seria inevitavelmente condenado à morte, Roux burlou a guilhotina suicidando-se de forma dolorosa. Não me queixo do tribunal, disse, antes de morrer. Ele agiu de acordo com a lei. Mas eu agi de acordo com a minha liberdade. Morrer colocando a liberdade acima da lei e morrer como um anarquista. Entretanto, foi Varlet, que sobreviveu a Roux, quem expressou com clareza a conotação anarquista do movimento dos enragés. Depois que Robespierre caiu e que os enragés se rejubilaram com a sua morte, Varlet testemunhou a tirania do diretório que se seguiu e, na sua fúria, publicou o que devemos considerar como o primeiro manifesto anarquista da Europa continental. Muito a propósito, chamava-se L'Explosion. A página de rosto trazia uma gravura mostrando uma nuvem de fumaça e labaredas de fogo que saíam de uma construção de estilo clássico e, sobre a gravura, lia-se a legenda. Que acabem os governos revolucionários, mas permaneçam os princípios. Analisando os anos da revolução, disse Varlet, que monstruosidade social. Que obra-prima de maquiavelismo é na verdade esse governo. Para qualquer ser racional, governo e revolução são incompatíveis, a menos que o povo deseje criar órgãos que se coloquem permanentemente contra ele, o que seria por demais absurdo. Aqui, já no fim do movimento, o último dos enragés deixa bem claras as suas implicações. É interessante observar como esses primeiros libertários franceses tardaram a rejeitar abertamente o governo. Mesmo quando comparados a Winston-Lei, é notável o fato de não possuírem um programa ou uma filosofia própria. Mas, na verdade, tiveram muito pouco tempo, apenas alguns meses, e estavam demasiado próximos ao centro da revolução que haviam ajudado a fazer para que suas ideias pudessem ter tomado formas definitivas em tão breve período. Winston-Lei conseguiu permanecer à margem dos acontecimentos e formular suas teorias, até onde permitiram os seus conhecimentos, para só depois agir, tendo uma filosofia para inspirar seus atos. Entretanto, a Revolução Francesa não foi tão improdutiva no que se refere a ideias anarquistas quanto este relato pode ter dado a entender. No mesmo ano em que Varlect publicava sua L'Explosion, William Godwin editava na Inglaterra o primeiro grande tratado sobre os erros do governo, a justiça política. É realmente duvidoso que justiça política pudesse ter sido concebida se a Revolução Francesa não tivesse acontecido naquele momento.